Dom Pedro, o senhor é bispo dessa diocese de Mogi das Cruzes, a cidade de Suzano, onde nós estamos nesse momento, aqui na Arena Suzano faz parte da sua diocese. Nós estamos vivendo esse momento de tristeza, momento de angústia, mas a misericórdia de Deus é maior nesse instante. Sem dúvida, uma tragédia que aconteceu na cidade de Suzano, no Colégio Raul Brasil, atingiu aquelas crianças, aqueles jovens professores, atingiu a cidade, atingiu a diocese, e toda a sociedade fica como vida, mas sem dúvida que é um momento de oração, é um momento de solidariedade. E nós agradecemos a Deus a vida dessas pessoas que partiram, que Deus as acolha, mas nós agradecemos também toda a solidariedade que existiu, o serviço que existiu por parte da Prefeitura, por parte dos serviços, também os padres, a igreja. E eu aproveito a agradecer a solidariedade que veio à nossa diocese de todo o Brasil, a começar pelos cardeais, Dom Odilo, Dom Orani, Dom Cláudio Humes, e tantos outros bispos e arcebispos do Brasil, que se expressaram solidariamente nesse momento de tristeza, mas de esperança. Nunca perdemos a esperança. Dom Pedro, quando o senhor recebeu a notícia aqui na sua casa, na sua diocese, como é que ficou o coração do senhor? Claro que o coração fica partido e foi, sobretudo, depois de alguns dias que tínhamos tido tantas dificuldades com as enchentes e as chuvas e tanta gente desabrigada, e os padres correndo atrás para socorrer essas pessoas desabrigadas, os poderes municipais também. Aí, de repente, uma tragédia ainda maior, porque essa ceifou vidas humanas. Mas, como eu disse, nós vamos caminhando e vamos sempre proclamando a cultura da paz. Porque nada de revolta e muito menos apelo para a violência. Isso é um absurdo. Infelizmente, de cima vem vindo maus exemplos, com certos apelos de armamentismo. Nós queremos o desarmamento, nós queremos a fraternidade, nós queremos a justiça, a paz é fruto da justiça, a campanha da fraternidade que diz sereis libertados pelo direito e pela justiça. Então, repudiamos a fala do senador que disse que os professores têm que ter armas. Arma é a polícia que tem que ter e tem que defender o cidadão. Nós temos que ser defendidos, não nos armarmos para sermos também duplamente agredidos. Então, nós acreditamos na cultura da paz. Felizes os construtores de paz. Esse é o papel do cristão, essa é a mensagem de Jesus. Então, Dom Pedro, o senhor acredita que se a orientadora pedagógica estivesse armada, ou algum outro funcionário, ou até mesmo um aluno estivesse com alguma arma, o mal maior poderia ter acontecido naquele instante, naquele Colégio Raul Brasil? Mas não tem dúvida nenhuma que seria uma tragédia maior se os professores estivessem armados. Não é por aí, nós sabemos disso, a igreja sabe disso e toda pessoa de bom senso sabe disso. Agora, que a sociedade precisa de mais segurança, sem dúvida, mas que precisamos também cuidar melhor, todos nós, precisamos cuidar melhor das famílias e as famílias cuidarem melhor da juventude. Os familiares têm que olhar os jovens e seguir os jovens, têm que confiar nos jovens, mas confiar desconfiando também, orientá-los. Eles precisam de orientação. Então, é isso. E, sobretudo, cuidar das nossas escolas, lugar da educação, lugar da alegria, lugar do crescimento humano, acadêmico, intelectual e também moral e também espiritual. Dom Pedro, vou convidar o senhor para que a gente, eu e o senhor, que a gente olhe um pouquinho para lá, aqui mesmo, onde nós estamos? É claro que a gente está preservando a imagem, mas os jovens estão ali. As vítimas estão ali. O senhor já participou de um momento de oração, um culto ecumênico? Mas eu queria que o senhor abençoasse para todo o povo que vai assistir pela internet, nos locais, pelo meio de comunicação, abençoasse esses jovens, as famílias, porque a benção de Deus é necessária nesse instante. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, esse lugar, esta arena que já nos reuniu outras vezes para momentos tão felizes e hoje nos reúne aqui para um momento de dor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, derramai sobre esses jovens, sobre essas duas professoras que eram membros da igreja, membros das nossas pastorais, sobre todas essas famílias, sobre esse colégio Raul Brasil, sobre essa cidade de Suzano. Derramai, Senhor, a vossa bênção. Dai no Senhor a vossa paz, a paz de Jesus Cristo, vosso Filho, que veio dar a vida por nós e que veio mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Abençoai a juventude, esses que partiram, mas sobretudo abençoai e orientai aqueles que ficaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus ajude as famílias, desses jovens, dessas funcionárias, inclusive ajude as famílias daqueles que provocaram isso, porque não vai ser fácil para essas famílias também, Dom Pedro. Claro que Deus tenha misericórdia daqueles que praticaram a violência, que Deus tenha piedade daquelas famílias, porque certamente estão sofrendo, certamente estão sofrendo. Teve um dos nossos diáconos, que foi ao encontro deste velório, destas famílias, e estava nos falando da tristeza, maior ainda, porque onde a violência impera, só pode haver tristeza. E nós queremos ser instrumentos de paz e receber o conforto de Deus. Só mais uma pergunta, Dom Pedro. às famílias. Nessa hora que nós vemos a importância de uma família estruturada, de uma família em harmonia, de uma família que promove o diálogo. Mas, sem dúvida, as famílias são fragilizadas, as nossas famílias hoje são fragilizadas, estão também divididas, seja por religião, seja por ideologia, mas isso tudo deveria ser secundário. O amor, o diálogo, na família, mesmo que tenha alguma coisa, alguma situação que seja irregular. Isso não tira a responsabilidade da educação, acolher as crianças, acolher a juventude. Eu repito, ficar atento à juventude, amar a juventude, amar os jovens, não é só passar a mão na cabeça, não. É orientá-los para o bom caminho, é mostrar Jesus para todos. vencermos o bullying, seja nas famílias, seja nas escolas, vencermos a pedofilia, vencermos tudo aquilo que violenta a dignidade das pessoas. Tudo começa na família. Deus nos deu a família, não como um peso, Deus nos deu a família como presente, como dom e como vocação. O Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de paz. Mas eu quero repetir também que o exemplo tem que vir de cima, daqueles que nos comandam. E nós fazemos a nossa parte.